A sua rádio. Começa agora aqui na nova difusora Manhã Radiante com Cido Silva. Música, entrevistas, dicas do dia e as quentinhas do leão. Manhã Radiante. Bom dia, bom dia. Começando mais um programa Manhã Radiante. Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro, 9 horas e 2 minutos. E ao meu lado, a nossa convidada de hoje, a Patrícia Turu. É assim mesmo? Patrícia Turu. É, Patrícia Zaidan Turu, né? Não vou tirar o da minha mãe. É árabe com japonês. Árabe com japonês. É uma mistura, então. Patrícia Turu. Patrícia, conta pra gente, conta pros nossos ouvintes o que a Patrícia faz. Eu, hoje, atuo como hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. Você sabe que eu tenho medo quando eu ouço essa palavra? Ah, né? É verdade. Geralmente as pessoas têm, né? Acha que eu tenho um poder, né? Você tem esse poder? Só de olhar pra mim e me hipnotizar? Não tem esse poder, não. Não mesmo? Só passa pelo processo. Posso ficar tranquilo, então? Pode ficar tranquilo. Olha lá, aí eu tava aqui morrendo de medo. Será que ela vai me hipnotizar ao vivo, no ar, imagina? Fazer eu falar coisa. Não, só passa pelo processo quem realmente quer. Tá. Então, assim, mas também é importante explicar que a hipnose é um estado natural da nossa mente, que todos nós passamos por esse estado todos os dias. Todo mundo passa por um momento de hipnose ao longo do dia, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Só pras pessoas entenderem que sim, elas também passam por esse estado. A gente fala, assim, no nosso meio, pra ficar mais fácil de entender, que a hipnose é um estado de foco e autoconcentração. Tá. Então, quando a gente tá naquele alerta, que o nosso racional tá naquele alerta, a gente tá com a nossa visão periférica aqui aberta, porque a gente tá aqui, mas tá prestando atenção em tudo a nossa volta. Em tudo, né? Então, a gente tá com aquele alerta nosso, aquele racional. Quando você foca em algo, essa visão periférica, o que ela faz? Ela fecha aqui? Tá. Então, você já não tá mais nesse alerta, você já perdeu essa noção de tempo, de espaço, porque você tá com foco em algo. Nesse momento que você está focado em algo, que a gente fala que é onde a hipnose acontece, é porque você rebaixa esse teu lado racional, digamos assim, né? Então, fica mais fácil acessar a parte emocional, fica mais fácil acessar memórias. Então, um grande exemplo de estado de hipnose que todas as pessoas passam é o celular. O celular? Porque você pega assim, deixa eu ver que horas são, aí você pega o celular e aí, de repente, você foca ali, deixa eu ver rede social, deixa eu ver e-mail, deixa eu ver o WhatsApp. Eu já abri, né? Já tô com ele nas mãos, já abri, já desbloqueei. E aí, você vê que você tem coisas pra fazer, mas teu foco ficou ali, e aí, claro que tem o algoritmo esperto, né? Que segura a nossa atenção, você tá focado ali e aí você perde a noção de tempo, do que tá acontecendo à sua volta, porque você tá focado ali. De repente, quando você viu, passaram-se ali horas, às vezes, né? É verdade, sim. E esse é o estado, por exemplo, de hipnose, que você rebaixa esse teu racional, esse lado nosso, assim, que fica mais alerta, esse lado analítico. E aí, nesse momento, é mais fácil entrar, a gente absorver uma sugestão. Então, você vê que quando você tá ali no celular, que vem uma propaganda, alguma coisa, tá mais fácil você absorver essa sugestão que alguém tá te dando, do que quando você tá com o seu racional mais ativo. E aí, os marqueteiros de plantão, sabendo disso, usam e abusam disso o tempo todo. Então, tem muito disso, em palestra que você vai, vendedores que se utilizam, né? Vou até falar aqui, mas assim, tem, né? Aqui eu vou falar do lado clínico, né? Do lado terapêutico. Tem a hipnose de entretenimento. Então, as pessoas que, essa coisa da persuasão, essa coisa... Então, acaba utilizando um pouco desse estado, assim, de rebaixar esse racional teu. Você for numa loja com um vendedor, né? Se você pega alguém que mais ou menos conhece, ele vai ter uma artimanha ali de fazer você focar naquilo que ele quer. E ele vai começar a te sugestionar positivamente pra aquele produto, até que você aceite essa sugestão e, ah, realmente, eu preciso disso. Exatamente, é bem isso mesmo. Bom, nove horas e seis minutos, nove e seis, pra quem ligou o rádio agora, pra quem sintonizou a gente lá pelo YouTube, na nossa live, nós estamos recebendo hoje aqui a Patrícia Turu, que é hipnoterapeuta. Na verdade, você usa, então, a hipnose no sentido clínico. Não é naquele sentido de entretenimento que nós estamos habituados a ver em programas de televisão, em filmes, em novelas, não é nada disso. Não. É uma hipnoterapia clínica. Depois eu quero que você explique melhor, que você fale mais disso pra gente, mas antes, eu queria começar o programa já mandando aqui um beijo, um abraço muito especial pra nossa ouvinte fiel de todos os dias, a Elza Toffoli, e pro marido dela, o Rosendo, eles que são aqui do Jardim Marisa, e mandam um abraço pra mim e pra minha convidada de hoje. Ah, obrigada, um beijo pra vocês. Desejam um bom fim de semana, e estão pedindo a música A Dor Desse Amor com a banda KLB, que voltou agora, né, recentemente, e oferece pra todos os ouvintes. Evandrão, prepara pra gente essa música, que daqui a pouquinho nós vamos tocar ela pra Elza, tá? Nove horas e sete minutos, nove e sete. Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, antes de entrar no assunto da hipnoterapia, que você falasse um pouquinho da tua história, como é que você começou, qual foi a tua formação, e como é que você se despertou pra essa área, pra essa atividade. A hipnoterapia, ela pode ser considerada uma área da medicina ou não? Isso não tem nada... Como é que a gente define isso? Assim, ela tá como... não tá ainda, né, não tá no Raldanies, não é, ainda não tem um conselho, né, não tá dentro ainda de um conselho, mas ela é reconhecida por alguns conselhos, como da medicina, odontologia, né, então tem alguns conselhos que sim, atuam com... tem a aprovação, né, atuam com a hipnose. Você falou da odontologia, hoje na odontologia também se aplica a hipnose? Dá pra usar a hipnose pra controle de dor. Tá. Então... Pra fazer o paciente não sentir dor enquanto tá ali... Não sentir dor, exatamente. Olha que curioso, eu não sabia disso. É, e ali acontece um pouco, assim, a mudança de foco, né, então a pessoa, ela já tem, a gente já tem aquele medo, daquele barulhinho, da anestesia, então quando tem uma mudança de foco, porque, assim, tudo que a gente foca expande, né, então você coloca, por exemplo, né, quando você quer comprar um carro tal, e de repente você começa a ver esse carro em todos os lugares. É engraçado isso, né? E aí você fala, nossa, só porque eu quero esse carro, de repente, todo mundo... Não sabia, né, até então, ele não é, nunca viu um, mas de repente parece que surge... De repente todo mundo comprou, mas não, é que o seu foco passou a estar naquela marca, naquele modelo X, então, quando a gente fala que tudo que a gente foca expande é isso. Como o seu foco tá naquele modelo, você começa a enxergar ele em todos os lugares, né? É que nem mulher grávida, né? A mulher engravida começa a ver mulher grávida pra todo lado, coisa de bebê pra todo lado, e tudo aquilo sempre esteve ali. Mas como o foco naquele momento tá nisso, aí ela começa a atenção dela direcionar mais pra isso. Então quando a gente vai no dentista, a gente vai já no foco da dor. Sempre, né? E aí isso potencializa. A gente já vai imaginar, às vezes nós não íamos sentir nada, mas a gente já vai com aquele medo de que... Exatamente, e é tudo na mente, tudo na mente. Às vezes é, né, as pessoas que têm medo de agulha, que você for ver uma picadinha, mas a pessoa, ela já... Tá num nível de ansiedade, ela já alimentou tanto aquela dor que vai doer. Exatamente. Vai doer. Sim. Mesmo não doendo fisicamente, mas ela vai sentir porque mentalmente... Exatamente. Ela cria, né, essa dor na mente, é isso? Então dá pra usar no controle de dor de você trabalhar com essa mudança de foco, né? Um relaxamento, muda o foco, trabalha essa parte da crença, né? Olha que legal, que bacana. Nossa, a hipnossida dá pra usar... Eu falava de verdade, mas você falando isso agora, explicando pra gente isso, faz todo sentido. Faz, né? Faz todo sentido. E aí isso se expande, evidentemente, pra todas as demais áreas, né? Eu imagino a acupuntura, tudo, 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 né? Tudo, tudo. Tem gente que usa... Tem tatuadores que fazem curso de hipnose pra poder... Olha que legal. É, pra ajudar os clientes a não sentirem dor. E hoje existem muitos cursos, muita oferta de cursos pra quem quer se preparar, quer se profissionalizar nessa área. Tem, tem bastante. Existem. Tem bastante, tem bastante. Mas como todos os meios, precisa pesquisar bastante, precisa ver a procedência, porque como, né, em todas as áreas, tem sempre, né? É, em todas. Tem sempre os bons, os ótimos, né? Exatamente. Então é sempre bom pesquisar bastante e saber a procedência, mas tem bastante, sim. E como foi que você se despertou pra hipnose? Como? Você tava em casa, imagina, de repente, aí viu lá um desses famosos hipnotizadores e falou quero ser hipnotizadora por isso? Não, sabe que eu nunca tinha ouvido falar em hipnose, né? Se você for conversar com hipnoterapeuta, eu acho que mais de 90% se tornou hipnoterapeuta por uma demanda pessoal. Pessoal? É. Que a pessoa se tratou com a hipnoterapia e a partir dali veio esse despertar. No meu caso, veio com uma demanda do meu filho. Então eu nunca tinha ouvido falar de hipnose. O meu filho, na época, tinha uns oito anos, sete, oito anos, e ele tinha enurese noturna, que é o xixi na cama. Tá. Né? Esse é o termo? Enurese noturna. Enurese noturna. Tá. Então, ele fazia xixi na cama todo... Ai, ele... Não me xinga aqui, seu filho. Que idade tem ele? Hoje ele tem 14. 14, é. Que ele não esteja nos ouvindo e nem nos assistindo, né? É, tá na escola agora. Ah, que bom. Que bom. Não passe o link pra ele. Mas... Já, o programa já foi. Vai expondo. Não, ele vai ficar realmente muito bravo com você. Não, e foi uma super transformação que trouxe, porque ele fazia xixi na cama todas as noites. Todas as noites? Todas as noites. Até que idade isso, mais ou menos? Ele até... Tava nessa faixa de sete, oito anos. Sete, oito anos, tá. E aí, chegou um momento que... Tava começando a afetar o psicológico, porque ele queria dormir fora, ele queria, né? Na casa de um coleguinha. Tinha acampamento, tinha passeios, e aí ou ele tinha que usar fralda, ou acabava fazendo xixi na cama, e aí acaba a criança, não quero ir, não quero fazer. Claro, claro. E eu já tinha feito de tudo. Então, já tinha feito terapia com psicólogo, já teria terapia holística, já tinha médicos, urologistas, medicações, simpatias... Nada resolvia. Nada. Tá. Colocava despertador de uma em uma hora na madrugada, levava ele, ele acordava com xixi. Nossa, se você acordava de uma em uma hora pra levar ele pra fazer xixi, pra evitar que ele fizesse na cama. Exatamente. A partir das cinco horas da tarde, ele não tomava mais nenhum tipo de líquido. Eu levantava de hora em hora pra levar ele no banheiro, e ele conseguia, não sei de onde vinha esse líquido, ele conseguia acordar com xixi na cama. Poxa vida. E aí, o último urologista que a gente foi, que deu uma medicação caríssima na época, e não surtiu efeito. E aí, ele falou, mãe, eu não sei nem o que te falar, porque nunca aconteceu de um paciente não reagir a essa medicação. E aí, a gente ficou, né? E agora? Ele falou, ó, o que eu posso te falar é que ninguém nasceu sabendo que naquele período da noite a gente não pode fazer xixi, né? Então, vamos respeitar o tempo dele. Claro. Em algum momento, o corpo dele vai entender e vai... E aí, eu tive que ficar com isso. Só que não satisfeita, porque eu falei, poxa, né? Tá crescendo, tá? Aí, uma amiga minha na época, que tinha um amigo, que falou com ela sobre hipnose, e aí, ela comentou com ele sobre o caso do Gui, e ele, ah, rapidinho a gente resolve. Aí, isso chamou a atenção dela. Porque ela acompanhava, né, esse histórico do meu filho. E aí, ela explicou, ele falou assim... Aí, ela veio pra mim, ela falou assim, amiga, ele falou com tanta convicção que pode ajudar o Gui, que eu acho que você devia tentar. Claro. Você já tinha tentado de tudo, por que não, né? Já tinha tentado de tudo. Mas eu nunca tinha ouvido falar hipnose. Mas o que que é isso? Aí, marquei e fomos. E aí, ele explicou. E aí, na hora, né? A gente entende, mas não entende, né? Fica aquela dúvida assim. Eu falei, tem algum risco, né? Pode prejudicar de alguma forma. Ele, não, tranquilo. Eu falei, ah, Gui, a gente não tem nada a perder, então vamos. E aí, três sessões, meu filho nunca mais fechou na cama. Na terceira sessão, ele já não fazia mais. Nas primeiras, ele já tinha ali, tinha dias que não fazia. Que pra gente já era ótimo, porque como era todo dia. E aí, a partir da terceira, ele nunca mais fechou na cama. Eu não acredito. Pois é, a minha cara era essa. Quer dizer que a solução pra aquele pai, pra aquela mãe que tá nos ouvindo, ou nos assistindo agora pela live, e tem, né, o filho com esse... Isso é um problema de saúde? Como é que a gente pode definir essa questão? Precisa primeiro, assim, eu sempre falo que a hipnoterapia, ela ajuda nas demandas emocionais. Tá. Quando há uma questão física, primeiro a gente indica que procure um médico pra ver a parte fisiológica, se não tem alguma disfunção, algum problema. Que pode ser uma parte médica mesmo. Pode ser. Tanto que eu procurei o urologista e procurei a terapia. Eu falei, vamos atuar nos dois campos e nenhum, né, acabou. E aí, a primeira recomendação, quando se tem um sintoma físico, é procurar médico. Tá. E ver, fazer exames, ver a parte fisiológica. Se o exame não deu nada, o médico não sabe o que te falar, provavelmente há uma demanda emocional por trás. Tá. Então, como mente e corpo tá interligado, às vezes a gente tem uma demanda emocional que acaba vindo pro físico, né? Então, no caso dele, era emocional. Tá. E aí, fez essas três sessões e aí ele... E eu acordava todo dia, cama seca, eu ficava cheirando. Eu falava, não, eu acho que ele fez... Não é possível, né? Eu acho que ele fez o xixi e secou, deixou cheirar. Você deve ter pensado, esse hipnoterapeuta deve ter ensinado algum truque pra ele. O que que aconteceu, né? E como eu não entendia, não sabia na época, eu fiquei... Eu falei, Gui, o que que aconteceu, né? O que que ele... Ele ficava lá no consultório, lá na sala com a porta aberta e tal. E aí, ele, sete, oito anos, não sabia explicar direito, ele... Ah, ele ficava contando uma historinha e pedia pra eu desenhar. Então, a criança é muito mais fácil de atuar nessas demandas emocionais. Porque a criança, ela já tá no lúdico, né? Ela não tá tão contaminada como nós, adultos, com crenças, com padrões, com tudo aquilo que vai absorvendo. Então, a criança, ela ainda tá naquele mundo da imaginação, não tá tão contaminada. Então, é mais fácil atuar dessa forma lúdica. Só que aí, eu falei, ótimo. Nossa, foi incrível isso, em tão pouco tempo. E aí, eu comecei essa pesquisa. Eu queria entender o que que tinha acontecido com o meu filho. E comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E não achava ali um caminho. Até que eu encontrei. E aí, encontrei, né? Uma instituição. E assim, você nunca ouve falar. Mas, de repente, quando você entra na bolha, é que nem o algoritmo, né? Tá. Você procura um anúncio, ele, de repente, só começa a aparecer aquilo. Não, só desfalarmos aqui, não é isso? É. Nós estamos falando e começa a hipnose, hipnose, hipnose. É bem isso, né? E aí, quando eu consegui acessar e começou a vir vários profissionais da área, instituições, tudo mais. E aí, eu comecei a pesquisar, me aprofundar e me interessar. E eu falei, nossa, eu quero passar por essa terapia. Eu quero sentir na prática. E aí, marquei uma primeira terapia pra mim. E aí, foi incrível. Eu fui fazer a primeira pra crença financeira, questão financeira. Então, eu tinha um padrão que eu já sabia que tinha, mas eu não identificava de onde isso vinha. Então, era uma questão financeira que eu tinha um padrão de pagar conta e não sobrava dinheiro, sabe? Aquela, que é, acho que o caso de 90% das pessoas, né? Trabalhar até... Paga conta e não consegue juntar, né? E por incrível que pareça, acho que anteontem, não me recordo exatamente quando, eu estava falando exatamente sobre isso com um amigo. Aí, a gente dizia assim, será que a vida, o sentido da vida é esse? Quer dizer, eu acordar de manhã e trabalhar, voltar pra casa, comer, dormir, assistir lá uma novela, um jornal, dormir, acordar de novo de manhã, trabalhar e pagar conta, pagar conta, pagar conta. E aí, quero viajar, não tenho dinheiro. Quero passear, não tenho dinheiro. Você sobrevive, não vive a vida, né? E aí, de repente, morreu, né? A pessoa foi. E aí? Era esse, então, o propósito? É pra isso que essa pessoa veio à terra? É, então. Aí, quando você começa a se questionar, e aí eu comecei a me questionar, eu falei, gente, não é possível. Por que que as outras pessoas conseguem juntar dinheiro e eu não consigo, né? E aí, eu cacei um tema na minha vida porque eu queria fazer a terapia. E aí, fui. E aí, foi assim, é... Sabia, aquela última pecinha do quebra-cabeça, assim, quando encaixa, que você olha, você fala, nossa, era isso. Era só isso que faltava. Sabe? Era isso. Era isso que eu precisava entender. E aí, me deu essa sensação. Eu vou resumir aqui também, porque com os meus casos, acaba expondo outras pessoas. Mas, no meu caso, então, assim, as nossas demandas vêm por interpretações que a gente faz desde a infância, e isso vai ficando na nossa mente, e aí, de uma forma inconsciente, a nossa mente direciona a nossa vida de acordo com todo esse histórico, essa programação que a gente tem, né? Então, no meu caso, por que que era pagar conta e não sobrava? Porque a minha mente, em algum momento, aprendeu que era esse o caminho. Por quê? Quando eu fiz, né, então, tem várias abordagens na hipnoterapia, eu trabalho muito com a regressão de memórias, então, eu procurei um profissional que trabalhasse nessa linha, e a gente fez uma regressão de memória pra entender de onde vem essa demanda, esse padrão, né, de comportamento. O primeiro passo é esse, é entender como é que tá... Todo sintoma tem uma causa. Então, essa crença financeira é um sintoma, e todo sintoma tem uma causa. A diferença da hipnoterapia com outras terapias é que algumas terapias convencionais, medicações, ferramentas, eles visam a melhora do sintoma. Então, fica aqui focado no sintoma. A hipnoterapia, ela vai buscar o que está causando esse sintoma. Então, a gente atua diretamente na origem do problema, né? Então, não fica só... Porque não adianta você ficar tentando melhorar o sintoma se a causa ainda permanece ali, né? Então, fica meio que um paliativo, digamos assim. Então, não adiantava eu ficar fazendo curso de educação financeira, de investimentos e tudo mais se tinha uma causa, uma demanda emocional. E você fazia, na época, esses cursos? Você falou... Você buscava... Buscava, buscava, buscava... E mesmo assim, nada mudava. Nada mudava, nada mudava. E aí, quando eu fiz essa regressão, veio uma memória na minha infância de percepções que a gente tem, né? Então, assim, brigas do meu pai e da minha mãe por causa de dinheiro, né? Então, assim, o meu pai, ele tinha um vício do jogo. Então, quando sobrava dinheiro, o que ele gastava no jogo, aí gerava uma briga. Então, a minha criança, a minha interpretação que a criança fez é... Quando sobra dinheiro, gera briga na casa. Não pode sobrar. Não pode sobrar dinheiro. É a interpretação que essa criança faz. Poxa, toda vez que sobra dinheiro, aí meu pai gasta no jogo, aí minha mãe briga porque ela tem que pagar as contas e aí vai, né? E aí, vai acontecendo um reforço disso, mas resumindo, né? Foi essa interpretação. Essa informação fica armazenada na minha mente. E aí, quando eu adulto, de forma inconsciente, eu tenho isso aqui armazenado. A minha mente, o papel da nossa mente é a nossa proteção. A minha mente precisa me proteger. Então, como tem essa informação aqui dentro de que quando sobra dinheiro, gera briga, a minha mente é assim, opa, 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 não pode sobrar dinheiro para não gerar briga. Então, eu começo a ter esse padrão de pagar as minhas contas e não sobrar. E gerar, inclusive, mais contas justamente para que não sobre, não é isso? É, fica nesse ciclo. Fica nesse ciclo. E aí, quando veio isso aqui, para mim, na hora, fez tanto sentido. E aí, tem o processo terapêutico de ressignificar, alterar essa interpretação negativa, trazer uma positiva de que o problema dos pais é dos pais, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que absorver isso para a minha vida. Então, a gente faz essa ressignificação, que é literalmente dar um novo significado. E aí, a partir daí, fazendo tudo isso, não existe mais essa criança com essa interpretação. E aí, não tem mais porque a mente querer me proteger disso. E a partir daí, graças a Deus, eu prosperei. É mesmo? Quer dizer, você resolveu esse problema com a hipnose, com a terapia. Com a terapia. Tá. Olha que curioso. E aí... Estou pensando seriamente em te procurar. Você tem um consultório onde? Conta para a gente. Eu atuo hoje, eu trabalho em Perdizes. Perdizes. Mas o atendimento, ele pode ser online. Ah, é online também. Online ou presencial. Se for presencial, eu atendo em Perdizes. Em Perdizes e online de qualquer lugar do mundo. Atendo pessoas de fora. Você sabe que a gente tem ouvintes espalhados por todos os... Ah, que legal. É, nós temos um ouvinte fiel. Não deixem de fazer por causa da logística aí, porque dá para fazer o mais. Então, contrariando tudo aquilo que a gente aprende, né, na comunicação de um modo geral, que é o de dar os contatos só no final para aprender, né. Vamos passar logo os teus contatos, que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa, já querendo anotar, já querendo, enfim, saber como é que faz para falar com a Patrícia. Tá, tem o meu site, que é www.patriciaturu.com.br. Ali tem algumas informações sobre o processo, sobre, né, a minha formação, tudo mais. Tem depoimentos de clientes que eu já atendi. Muito bom. O meu Instagram é arroba patriciaturu, underline hipnoterapia. Tá. E WhatsApp, 11 988375770. Vamos repetir? Só me mandar ali. Pausadamente. Porque o ouvinte, ele precisa pegar papel. Ele vai procurar a caneta, vai procurar o papel. Então, vamos repetir agora, pausadamente, todos os contatos com a Patrícia. O site é www.patriciaturu.com. Se tiver dúvidas, pode me procurar que eu vou te auxiliar. Olha que bacana. E eu acho que uma dúvida, que é a minha e deve ser a da maior parte dos nossos ouvintes, a terapia, a hipnoterapia, melhor dizendo, ela é muito, cara. Claro que depois de tudo isso que você falou, quer dizer, você resolveu o problema do teu filho, você resolveu o teu problema financeiro através da hipnoterapia. Então, acho que a gente falar de valor, nesse caso, valeria a pena, se fosse um milhão, valeria a pena pagar um milhão. E eu tenho certeza que não é isso. Mas é um procedimento caro? Ou é acessível a qualquer pessoa? É que é subjetivo a gente falar de valor, né? Então, assim, porque é isso, eu não falo de preço. Claro. Eu falo de valor. De valor, exatamente. Então, é difícil eu te falar, porque, para mim, a mudança que eu vejo acontecendo é justamente isso. As pessoas para terem essa liberdade emocional, para, né? Pessoas que sofrem há anos com depressão, com ansiedade. Eu atendi... A hipnoterapia também trata esses casos, então. Principalmente. Depressão, ansiedade, tudo isso. Tudo que tem uma demanda emocional. Então, assim, medos, fobia, timidez excessiva, medo de falar em público, ansiedade, depressão, pânico. Já atendi gagueira. E curou a gagueira também através da hipnoterapia. Tratou. Olha, eu não imaginava de verdade que houvesse essa alternativa, vamos dizer, né? Sim. O assunto está muito gostoso. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. 9 horas e 28 minutos, 9 e 28. Antes de continuarmos, deixa eu só mandar aqui um alô para os ouvintes que estão interagindo com a gente na nossa live. A Vanessa Vasconcelos está nos dando bom dia. O José Henrique de Souza também nos dando bom dia. A Luciane Prado também nos dando bom dia. Colocou um coraçãozinho. Os amigos. São amigos, não é isso? São, são. Terapeutas também. A Marina Ramos diz assim, olha, a Pathy é uma terapeuta incrível, super profissional e responsável. Amo de paixão. Olha só, hein? Que depoimento espontâneo aqui. Aí a Tânia Moreira diz, bom dia, terapeuta maravilhosa. Recomendo muito. Olha só que bacana. Obrigada, Tânia, Marina, Zé, Lu, todo mundo que está aí, muito, muito obrigada. Muito bem, muito bem. Vamos aproveitar que falamos então dos nossos ouvintes que estão interagindo e atender a nossa ouvinte fiel de todos os dias, a Elsa Toffoli e o Rosendo, com a música A Dor Desse Amor com KLB. Vamos lá. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro Estou É tanta saudade morando em meu peito Vida Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sei de nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo por dentro Estou É tanta saudade morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Vida Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão fritos Meus noites me trazem A dor desse amor Vida 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 Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva minhas fantasias Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Você está ouvindo Manhã Radiante com Cido Silva 9 horas e 32, 9 e 32 Acabamos de ouvir a música A Dor Desse Amor com KLB Você já tinha ouvido essa música, Patrícia? Você gosta dessa música? Eu sou bem eclética Eu gosto de um pouco de tudo O que você gosta mais? O que você ouve com mais intensidade? Eu ouço mais MPB Eu gosto das músicas mais anos 70, 80 Você tem o perfil De bom gosto musical Vamos continuar falando um pouquinho mais Sobre a hipnoterapia A gente estava conversando enquanto tocava a música Sobre outros benefícios Sobre outros problemas Que também são curados pela hipnoterapia Vamos falar um pouquinho mais disso pra gente? A depressão A gente percebe que a depressão é o mal do século Todo mundo fala disso Isso está cada vez mais na mídia Todo mundo tem um amigo Tem um conhecido Tem um familiar sofrendo desse Mas há algo ali dentro dessa pessoa Emocionalmente falando Que está causando isso E aí eu acho que é importante falar Que o papel da nossa mente É a nossa proteção A nossa sobrevivência Então Por mais que não pareça Por trás de todo sintoma Há uma intenção positiva Da nossa mente Através das interpretações Que a gente fez em algum momento A nossa mente Ela vai atuando De acordo com essas informações Que a gente tem armazenada Na nossa mente Que nem por exemplo No meu caso Que interpretou Que a sobra do dinheiro Ali gerava briga Então é melhor não sobrar Então você vê que assim Quando a gente olha aqui fora Racionalmente Não faz sentido A minha mente está me protegendo Mas quando a gente olha Nessa camada emocional Pela perspectiva da mente Faz sentido Claro Ela não deixar sobrar dinheiro Porque ela não quer que gere briga Porque ela não quer que eu viva Aquele ciclo que eu aprendi Então Todo sintoma Ele tem uma causa E aí com a hipnoterapia É justamente isso A gente vai buscar O que está causando esse sintoma Então Cada pessoa é uma pessoa Né? Cada caso é o caso Então eu posso atender 10 pessoas Com depressão E serão 10 abordagens diferentes 10 tratamentos diferentes 10 causas diferentes Porque tudo depende Da interpretação Que cada um fez Ah, então não há uma fórmula Não há uma regra Para cada caso É um tratamento específico Exatamente Porque cada pessoa É resultado de uma programação Das suas crenças Né? Do que aprendeu na infância Do que absorveu Então Como cada pessoa Interpreta Eu falo assim Tem o fato E tem a interpretação Do fato Né? O fato é o fato Não muda Né? Por exemplo assim A mãe deu uma bronca Nos filhos É um fato Independente do que cada um pensou A mãe deu uma bronca A forma como cada um vai interpretar Essa bronca É como ele armazena Essa informação Tá Né? Então um filho pode sentir medo Quando a mãe dá bronca O outro pode sentir raiva O outro pode achar engraçado Sim Né? Você vê que as mães falam Ai, criei tudo igual Mas cada um é de um jeito Exatamente Porque cada um tem a sua programação Cada um tem a sua interpretação Dos fatos Né? E são essas informações Que vão A nossa mente vai direcionando A nossa vida Então Algo aconteceu Em algum momento Na vida dessa pessoa Que houve uma interpretação negativa E aí inconscientemente Ela ainda carrega isso Né? Vai reverberando na vida dela De uma forma inconsciente Que traz esse sintoma Mas assim A mente dela está querendo proteger Ela De algo Algo que ela aprendeu aqui Que não é bom Né? Então Por exemplo Assim Eu Atendi uma cliente Que me procurou com depressão E aí No histórico ali Resumindo Né? Que eu também não gosto de expor Detalhes dos meus Mas assim Só pra resumir Por que que Ela teve a depressão? O marido dela Era o orcaholic Tá Então assim Sabe? Chegava tarde em casa Trabalhava muito Não trabalhava muito Ela já tinha uma demanda ali Que a mãe tinha depressão Então Ela já observava O comportamento da mãe A mãe tinha depressão Na cabeça da criança Observando Aí Toda a atenção É direcionada pra mãe Tá Né? O pai tá ali Cuidando da casa Não sei o que E tá cuidando da mãe A família toda Tá assim Então ela tem Uma interpretação Desse fato De que Hum A mamãe tem a atenção Toda voltada pra ela Quando ela E aí Tá ali Inconscientemente Esse comportamento Quando ela Casa Com um empresário Que é um orcaholic Que não dá atenção Muito pra família Porque tá trabalhando 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 O que a mente dela Associa E vai buscar Hum Lembra Ela traz A sua mãe Pra ter a atenção Do seu pai O que que acontecia E se a gente Trouxer Esse sintoma Aqui Pra você também Ter essa atenção Que você quer Porque você falando Falando Não tá adiantando E Tô aqui Metaforicamente Assim gente Sim Claro Não absorvam Pra vocês Isso é um exemplo Né? E aí No caso dela A depressão Veio com esse intuito Dela Receber a atenção Poderíamos dizer Que ela Ela criou Ela Ela meio que Fantasiou Essa depressão Seria o caso Ou não? Não Ela realmente Realmente Teve Realmente Teve Porque no momento Que ela começa A entrar nesse estado E E aí Não tem vontade De fazer nada E não sei o que Aí o marido Começa a voltar Mais a atenção Pra ela E aí Ela não Não cuida Muito da casa Das filhas Não dá O marido Começa a ter que Focar mais na casa Porque ela Tá doente Então De uma forma Inconsciente Ela tá recebendo Aquilo que ela Sempre quis Que ela falava Pedia e não conseguia Por exemplo Né? E digamos que aí Nesse caso Em específico Nesse exemplo Que você tá dando Esse estado De depressão Pra ela Foi benéfico Na cabeça dela Isso era benéfico Era isso Há um ganho secundário A gente fala Exato Há um ganho secundário Com esse sintoma Tá Então assim É E aí A pessoa Ela vai Ela precisa querer Né? Pra passar pelo processo Da hipnoterapia A pessoa precisa querer Então a gente fala Que a hipnoterapia Está aí para todos Mas nem todos Estão prontos Para a hipnoterapia Porque você precisa Querer É uma terapia ativa Precisa A sua autorresponsabilidade Né? Precisa gerar Uma mudança De comportamento E aí O que a gente faz? Eu falo que eu auxilio O meu cliente Daqui para trás A limpar Esse lixo emocional Alterar essas interpretações Negativas Que tiveram aqui para trás Que fizeram ele ter Hoje esse padrão De comportamento Mas a partir do momento Que eu limpo Esse lixo emocional aqui Você está zerado Daqui para frente Entra a autorresponsabilidade Da pessoa De não mais acumular Aqueles mesmos Exatamente Lícios Vamos dizer assim Que estavam E aí tem que gerar Uma mudança de comportamento Porque não adianta Eu querer um resultado Diferente Fazendo as mesmas coisas Né? Então Eu preciso Gerar essa mudança Então é um processo ativo Que requer também Essa entrega Do meu cliente Da minha cliente No processo Quando há um ganho secundário É A dor Ela precisa ser maior O prejuízo tem que ser maior Que esse ganho Né? Então Essa cliente Por exemplo Tinha um ganho secundário Muito grande Porque com a depressão Ela tinha toda essa atenção Voltada para ela E ela começou A ter consciência disso Né? Quando eu falei Quando a gente vai trazendo Todas essas observações Durante o processo Tanto que ela falou assim Ah, que nem hoje Por exemplo Para vir aqui Ele teve que largar tudo Para me trazer Então você vê como É A nossa mente Não essa racional Mas essa emocional Ela atua Então ela está Não da melhor forma Mas ela está recebendo A atenção do marido Que ela queria Que ela tanto queria Que ela queria Então assim Mas aí Sem querer entrar em detalhes Evidentemente Mas partiu de quem O desejo De buscar uma melhora De buscar de repente A gente não está falando em cura Mas buscar Como é que a gente definiria Uma melhora mesmo Partiu da própria Paciente Ou do marido Nesse caso dele Dele Não é isso Então não partiu dela Aquele desejo de mudança O primeiro contato Foi dele Foi do marido E aí nesses casos Já me cria um alerta Porque como para a hipnoterapia A pessoa precisa querer Então quando uma terceira pessoa Me procura Eu já falo assim Ah Quem quer realmente Mudar, melhorar Né É a pessoa Ou é O terceiro Então é que nem quando procura Ah, me procura Para parar de fumar Por exemplo Para você Não para o meu marido Então a pessoa A esposa quer que ele pare Mas quando eu vou conversar com ele Ele fala Eu não quero E aí Como é que você faz Não adianta Eu não atendo Eu não atendo Esse tipo de situação Não tem hipnoterapia Que resolva Não adianta Se o paciente não tiver Esse desejo Se ele não quiser Não acontece Por isso que eu falo Que é uma terapia ativa Que requer Essa entrega e engajamento Do cliente no processo Então Eu faço uma primeira consulta De orientação Antes do processo terapêutico Essa consulta Ela dura quatro horas Quatro horas Conversando com a pessoa Eu faço Exatamente Então é a parte Que eu faço a avaliação A anamnese Para entender Porque como o processo Ele é 100% personalizado Entender qual que Qual a percepção da pessoa Como que ela se sente Um pouco do histórico Sistema familiar Né Então além dessa parte Aí eu entro também Com a parte da psicoeducação Que a gente chama Que é o que? É dar uma base de conhecimento Para os meus clientes Eu preciso que ele entenda Como que a nossa mente Funciona O que que são Esses sintomas De onde eles surgem O que fazer Para se libertar deles Porque não adianta Você fazer um processo Terapêutico Você tem uma melhora E você não tem ferramentas Para lidar com isso No seu dia a dia Com certeza Porque a mudança efetiva Ela vem no dia a dia Tá O processo terapêutico Ele ajuda Ele auxilia A limpar Esse lixo emocional A ficar mais leve De você gerar Essas mudanças comportamentais Mas a mudança efetiva Vem no dia a dia Então por isso Que eu falo Que é um processo ativo Então eu preciso Preparar o meu cliente Para eu entender Se ele realmente Está disposto A passar por esse processo E Patrícia Você falou Da primeira sessão Que ela Primeira Essa primeira conversa Né Ela dura Em cerca de umas Quatro horas As demais sessões Elas também São demoradas Assim ou não Ela já tem um tempo menor Ou depende De caso para caso É depende Eu não tenho Um horário fixo Assim Vai ser tanta hora É 30 minutos Não é isso Eu coloco Sempre para os meus clientes Assim Uma média De 3 horas 3 horas Em média Por atendimento É No processo terapêutico Cada sessão terapêutica Porque assim Como a gente não sabe O que vai vir Durante a sessão Então Pode ser casos Que demandem mais tempo Caso de abuso Por exemplo Quando vem abuso Então Requer mais tempo Para ressignificar Para trazer perdão Para tudo mais Então E aí Cada pessoa É de um jeito Tem pessoas que Papum Ah Entendi Ah era isso Ah pronto Está resolvido E aí tem pessoas Que demandam mais Então assim Não tem Um período fixo Eu coloco sempre Essa média De 3 horas Poxa Eu também Não imaginava Eu achei que fossem Consultas Atendimentos Com hora Já determinada Com tempo determinado Tipo 30 minutos Uma hora Tem terapeutas É isso que eu falo Tem terapeutas Que atendem Assim Faz a primeira consulta De avaliação Uma hora Só para explicar O processo Como funciona Aí vai É uma hora Uma hora e meia Processo terapêutico Eu Patrícia Turu Como eu prezo Muito a qualidade Então eu estou ali Como é uma terapia breve Poucas sessões Então eu quero tirar O melhor proveito De cada sessão Então eu quero escutar A pessoa Eu quero entender As percepções Eu quero perceber Assim onde que ela Está realmente entendendo Onde que ela está mudando A percepção Então é uma escuta Ativa ali O tempo inteiro Então eu prezo muito Por essa qualidade Não quantidade Sabe Ah eu vou atender menos horas Para atender mais clientes Conseguir atender mais pessoas Eu prezo Essa qualidade Nos meus atendimentos Então Tem terapeutas Que tem Um período menor De atendimento Né E aí cada um Tem o seu protocolo Cada um tem a sua forma E aí você tem que ver Com quem você se identifica Porque tem pessoas Que não se identificam Com o meu jeito Ah é Acontece isso também Então às vezes Não seria paciente É um cliente É esse o termo Ele não é um paciente Eu uso cliente Tem pessoas que usam paciente Então esse cliente Chega no teu consultório E acontece às vezes De ele não se identificar Com você É isso De não bater ali Uma Nunca ocorreu Nunca me falaram Tá O que acontece Por exemplo Num primeiro contato No whatsapp Quando eu falo Que essa primeira consulta É dura Por volta de quatro horas As pessoas assim Nossa Quatro horas Eu vou ter que parar Minha vida por quatro horas Como a gente hoje Vive num mundo Muito imediatista Acelerando áudios Vídeos E tá tudo muito rápido Quando a pessoa Se depara com uma consulta De quatro horas Ela assusta Sim Como que eu vou conseguir Como que eu vou desconectar Do celular quatro horas E tem que desligar o celular Literalmente Tem que desligar Preciso ter quatro horas E a pessoa Ai nossa Não É muita coisa Impossível Então ali Você já começa A pescar algumas coisas E fala assim O que que é prioridade Pra ela O que não é Mas assusta De fato Sim Eu também não imaginava De verdade Então assim Aí eu explico O que que eu faço Nessas quatro horas Como que é Nossa Raros os casos Que as pessoas Elas assustam Mas acabam indo Porque Se conectaram Porque gostaram Da minha forma Justamente por ser Uma abordagem diferente E aí Depois que vai Quando tá ali Nesse bate-papo Que você vê que Ninguém quer ouvir O problema de ninguém A pessoa já ouve Esperando retrucar E pior As pessoas Fingem Que te ouvem Mas enquanto elas Ouvem o que você tá falando Ali O que você tá expressando Elas tão pensando Na conta que ela tem que pagar No compromisso Que ela tem daqui a pouco Ou a pessoa tá julgando Então assim Ninguém para Então você só quer desabafar E alguém vem E começa a te julgar Então eu prezo muito Essa escuta ativa Do meu cliente Esses dias eu fui A um restaurante Falando disso Um casal Um casal do meu lado Eles chegaram de mãozinhas dadas Como todo casal Sentaram Pediram lá O que iam pedir E logo em seguida A moça primeiro Pegou o celular Na sequência O rapaz Eles ficaram por pelo menos Uns 30 minutos Cada um no seu celular Conversando Sabe de lá com quem Talvez com outros namorados Inclusive Faz sentido Eu vou jantar Eu vou Com a minha companheira Com o meu companheiro A um jantar E nesse jantar Eu resolvo Falar com outras pessoas Você está fisicamente Mas a sua cabeça Vem para o lugar Exato E é o que a gente mais vê Hoje em dia Por isso que as pessoas assustam E eu vou falar Que assim Tem terapeutas Amigos que me criticam Por eu atender dessa forma Que absurdo 4 horas Bom Mas tem também Muita gente que te elogia A gente tem mais interações Aqui Olha FMT Eu não sei se você deve saber Talvez a sigla FMT Colocou assim Bom dia A Patrícia É um excelente profissional Me ajudou muito Recomendo O José Henrique de Souza A Patrícia É uma inspiração Como terapeuta Olha só que elogio Está vendo O Bruno Bruno S Ponto Abreviou Está dando um joinha Dizendo que está lá ligadinho O Kleber de Carvalho Também dando bom dia O Davi Calmo Bom dia Amamos Amamos a mãe da Gabes Ah Gabi minha filha Ah olha aí Está vendo E Os colegas da filha Obrigada gente Obrigada Todo mundo te acompanhando Todo mundo ligadinho Nas suas dicas Obrigada 9 horas e 51 9 e 51 Nós estamos nos aproximando Do final do programa Ainda temos alguns minutinhos Para encerrarmos Para fecharmos Esse Essa conversa Esse bate-papo Que nós estamos Tendo hoje aqui Nessa manhã E eu queria que você Finalizasse justamente Passando uma mensagem Para aquele ouvinte Que está nos acompanhando Agora E que está vivenciando Um problema Talvez com ele próprio Talvez com o familiar Com o filho Como você disse Com a filha Com a mãe Com o pai Ou que essa pessoa mesmo Esteja vivenciando um problema Seja ele de depressão De uma dor crônica Enfim Fale com ele Sobre a hipnoterapia Sobre os benefícios Da hipnoterapia E por que Além de hipnoterapia Ele procurara A Patrícia Turu Gente Eu sou suspeita Para falar E eu acho Que hoje Todo mundo Precisa fazer terapia Então é aquilo Que a gente fala Deveria ser ensinado Nas escolas A inteligência emocional A gente aprender A lidar Com as nossas emoções E a gente foi ensinar Do contrário A reprimir As nossas emoções E é isso que faz A gente adoecer A gente ficar tanto tempo Desde lá De criancinha Reprimindo Reprimindo Aquele choro Que fica encalado Todas aquelas emoções Negativas E aí chegou o momento De a gente se libertar Disso Então eu falo A gente não tem culpa Daqui pra trás O que fizeram Com a gente O que a gente absorveu O que a gente reprimiu Mas a gente tem A responsabilidade Hoje Daqui pra frente De fazer diferente Então É assumir O controle Da sua vida É se libertar Dessas amarras Das crenças Não aceite A gente Todo mundo Merece viver Uma vida leve Feliz Sabe Se libertar Dessas emoções Negativas Desses sintomas Que atrapalham A nossa vida Então existe Um caminho Claro que eu vou falar Da hipnoterapia Hoje existem Muitas ferramentas De autoconhecimento Mas a hipnoterapia Ela é uma terapia breve Ela é mais rápida Ela é mais eficaz Justamente porque A gente vai buscar A origem Dessa demanda E quando a gente Atua diretamente Na origem Os sintomas Eles vão desaparecer E aí É não parar Também É um processo De autoconhecimento E esse processo Ele dura A vida inteira Então sempre vai ter Um degrauzinho ali Pra subir Né? A gente não conhece Ninguém hoje Que a gente fala Nossa Chegou no patamar Máximo A não ser cada um Com a sua crença Né? Deus E cada um Dá o nome que dá Que é o ser supremo Mas Enquanto aqui Vida terrena Seres humanos A gente sempre Tem algo Pra melhorar E a gente pode Viver essa vida Mais leve E eu falo Com propriedade Gente É libertador E esse processo De autoconhecimento Ele não é fácil A gente tem que ir De encontro As nossas feridas Emocionais Mas a gente vai Cicatrizar E aí vai ficar Mais leve Então Façam terapia Busquem esse processo De autoconhecimento Seja iniciando Com uma leitura Com vídeos Uma conversa Marca Vai Corre atrás Porque você Hoje é responsável Pela sua vida E se você não fizer Por você Ninguém vai fazer Não perca mais tempo Culpando pai Mãe Sociedade Cultura Você é responsável Pela sua própria vida Então Dá esse primeiro passo E claro Eu tô aqui Disponível Pra ajudar Então eu falo assim Eu estou disponível Pra ajudar Quem quer ser ajudado Se você sentiu Que chegou o momento Que você quer ser ajudado Quer entender Como que a sua mente Funciona Quer entender O que são esses sintomas De onde ele vem Como que Por que que hoje Eu sinto o que eu sinto Me procura Vamos fazer Essa primeira consulta Pelo menos que ela já é Uma Essa base de conhecimento Assim Já traz muitas mudanças De percepções Assim E eu falo Pelo feedback Dos meus clientes Eles todos Saem diferente Do que eles chegaram Lá no meu consultório Porque abre a mente Porque você entende Por que que hoje Você tá no lugar Que você tá E o que você precisa fazer Pra sair desse lugar Então Façam terapia Façam hipnoterapia E façam comigo Muito bem Muito bem Nove horas e cinquenta e seis Nove e cinquenta e seis Apenas aqui Uma última interação Da Gabriela Zaidan Que diz Ela é incrível Como pessoa E como terapeuta Minha filha É a filhona Pois é Tá vendo Patrícia Passa novamente Rapidinho pra gente Por favor Os seus contatos Pra gente então Encerrar o programa E você fica convidada A voltar Aos nossos estúdios Pra gente poder Continuar Essa nossa conversa Esse nosso bate-papo Tão gostoso Que eu ficaria aqui O dia inteiro Falando com você Então tá vendo Quatro horas Ia passar assim Uma hora passou no ano Imagino que essas quatro Também passem muito rápido Já tô aqui Ansioso Quero marcar logo Uma consulta com você também Vamos Passe seus contatos Pra gente Por favor Lembrando então O site www.patriciaturu.com.br patriciaturu.com.br O Instagram É patriciaturu Underline Hipnoterapia Tá Lá no link da bio Vai ter também O link Que direciona Pra WhatsApp Pra site E se quiser já chamar No WhatsApp Pra tirar as suas dúvidas É Também no meu papel É Divulgar Sim Né E compartilhar Esse conhecimento Que não é tão conhecido Essa terapia Então pesquisem Vocês vão ver aí Que tem muito Muito material aí Que fala sobre a hipnoterapia E muito Muito obrigada Fiquei muito feliz Nós que te agradecemos A todos os nossos ouvintes Nosso muitíssimo obrigado Por estarem ligadinhos Aqui conosco Até agora Na sequência Chegando ele Francisco Rossi E você E na segunda-feira Estaremos de volta Se Deus quiser A partir Das nove horas da manhã A todos Um excelente final de semana E muitíssimo Obrigado Você ouviu Aqui na nova difusora